Música Desde que a gente veio, a gente só veio alegria Desde que saímos da nossa cidade, para atravessar o país Do norte para o sul, a gente claro que veio alegre E claro que veio com aquela vontade de satisfazer o povo Uma trajoada no Pará, e ele será homenageado na Marquês São Pucarim pela Escola de Silva Paraíso do Inquilto O Marcelo nasceu na comunidade do Bola do São Pará, na ilha do Arquidó É composto em um lugar de carabó, guardas, boicubá e um lugar de jovem de Jesus A homenagem que você fez ao senhor aí, que seja a sua altura E tenha certeza que o senhor merece muito mais que isso Obrigado, bem cara O que o senhor fez aí para a gente na abertura? Obrigado Primeiro a gente foi no Barracão para conhecer o que era o Barracão Passou pela Viradouro, Ferratilha Pordinense Pijuca ali do outro lado Mangueira do outro lado Música 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 O que a gente viu ali foi uma coisa inédita até porque eu não vi, mas consegui tocar em certas coisas e senti a emoção de saber que aqueles afigurados que estavam ali fazem parte de Omarajú. Meu Deus, nós dê licença que nós vamos partir. Nós ajude para mais uma batalha, Senhor. Pedimos licença para pisar nessa rua dessa cidade. Amém! Amém! Amém!